Olá, tudo bem? Eu estou num lugar muito especial aqui, nós estamos na Conferência Geral da Igreja Adventista e esse rapaz aqui é do país de Mali, na África do Sul, eu falei em inglês com ele e eu escutei ele falando francês com alguém que trabalha aqui, enfim, o pastor que chegou aqui e aí eu comecei a falar francês com ele, eu falo um pouquinho, ele elogiou meu francês eu ainda acho que tem que melhorar bastante, mas pude praticar um pouco e eu quero mostrar aqui para vocês que lugar bonito, às vezes eu me perco um pouco de celular aqui ó, aqui diz umas mensagens, não beba ou não coma nessa área de espera e enfim, tem ali o Neócio de Efésios e tal e olha só que bonito que eu queria enfatizar Éden para o Éden, a história da salvação por de criação para restauração, diz assim começa aqui a queda dos anjos, né ó, lá Jesus com os anjos não caídos e depois aqui os anjos caídos, né com a mão, um ali que só com a mão no rosto é, infelizmente aconteceu essa história trágica que está descrita na Bíblia aqui a criação do mundo Jesus, né, criou o mundo depois, ó, teve a queda depois, na ordem que está aqui, eu acho que é assim mesmo, né às vezes a gente tem que ler um pouco mais a Bíblia eu leio, mas tem que praticar um pouco mais é, aí aqui está a criação da terra depois aqui a criação do homem que é o Deus dando a vida para o homem aí o homem vivendo, né, no Jardim do Éden tem a descrição ali e todos os artistas e a descrição depois a origem do pecado depois aqui os anjos aqui guardando o Éden foram expulsos, né, já com uma enrolada aqui com umas roupas aqui umas peles de carneiro, né é, ele teve que sacrificar aqui e essa primeira roupa aqui se eu não me engano, Deus deu para eles eles não tinham ainda matado nenhum nenhuma ovelha ainda mas me corrijam aí, por favor, nos comentários os feras de Bíblia aí que eu lembro quando pecou eles tinham feito folha de folhagem roupa de folhagem e Deus deu roupas para eles e depois teve o sacrifício pode ser que eu seja enganado mas aí pode falar, não tem problema, tá a gente está aprendendo junto aqui e aí Adão está ali com aquela roupa ali que Deus deu fez o sacrifício da ovelha já vem aqui para a arca de Noé e também com sacrifício ali Noé fazendo o sacrifício a Deus agradecendo a Deus depois aqui já Abraão fazendo o sacrifício uma ovelha em vez, não sei se era um bode não lembro direito em vez do filho dele Deus proveu, né estava engalhado eu lembro do chifre porque estava engalhado com o chifre nos arbustos, né e aí Abraão pegou ali olha só que interessante aqui eu não lembro primeiro é essa aqui de cima, né está ali Jacob lutando com Jesus olha a obra é uma obra-prima quem pintou isso aí está o nome das pessoas ali é o Lars Justinen e aqui esse de baixo aqui bem famoso, né o povo judeu israelita pintando com sangue ali as portas para não vir a morte sobre eles a praga final, né depois eles um pouquinho mais para frente aí Moisés abrindo o mar aqui já Moisés recebendo as tábuas dos dez mandamentos gente, isso aqui é lindo é lindo cada imagem bonita vale a pena ficar esperando alguém aqui e o cara passa meia hora tranquilo aqui esperando alguém vendo isso aqui e aí aqui continua ah isso aqui é eles como é que é pegando a comida, né que Deus proveu no deserto e com exceção do sábado vocês lembram bem vinha até sexta vinha porção dobrada eles pegavam para guardar para o sábado e não estragavam e se domingo eles pegassem dobrado guardasse já apodrecia tá tá ali em acho que em Gênesis, né no Êxodo Êxodo aqui deixa eu ver Moisés pessoal doente por causa das serpentes ali, ó eles tinham feito bezerro de ouro, né aqui já quando feito o tabernáculo é para Deus ficar ali morando entre os homens até aí então não morava aqui o sacerdote oferecendo aqui um incenso aqui a arca de Noé eu estou falando com vocês eu nem vi isso antes lembra que Moisés olhando para a terra prometida pelo jeito, né ele não pôde ir ficou só olhando ele morreu por causa que ele ficou e irou-se, né contra Deus contra o povo e bateu na pedra duas vezes e Deus falou era para bater uma vez só para sair a água e aí ele por isso ele foi penalizado embora fez uma coisa uma obra extraordinária liderando o povo mas quem leu e lembra sabe que ele foi ressuscitado e foi para o céu Moisés é uma das pessoas que já está no céu ele, Enoque Elias é os demais estão dormindo, né aqui deve ser o povo de Israel numa das guerras levando a arca na frente ali que aí eu sempre queria que Deus estivesse junto mencionando eles aqui é Jericó que a gente do eu ah não o povo indo para o exílio pelo jeito aqui os babilônios aqui isso e aqui é babilônia estava babilônia depois aqui Elias a história de Elias né que os os profetas lá chamaram dançavam gritavam para vir o fogo do céu para queimar e nada nada ele deixou fazer isso várias vezes não fizeram nada aí ele molhar encharcar a terra ele fez uma simples oração né falou com Deus e veio o fogo queimou tudo o holocausto e a água aqui povo de Jerusalém eu acho que reconstruindo Jerusalém né do exílio voltando do exílio e por final aqui eu acho que é contando a história né título o futuro e a esperança ah então olha só já contando aí as histórias tudo da bíblia e falando da esperança então mais ou menos isso aqui é o antigo testamento essas pintuesas que eu entendo aqui muito legal olha eu vou dar um olhar de longe aqui ó que bonito né vídeo meio longo olha eles mas quem tiver com vontade de ver um pouco de cultura bíblica aqui seria legal tá aqui né mas enfim é o melhor tá perto de Deus é isso aqui só representa a nossa vontade de ficar perto de Deus que nós possamos nos preparar cada dia que logo logo a gente vai estar pertinho dele e não é pra morte não é morrer e vai pro céu porque Jesus está voltando pra você Jesus está voltando e ele vai buscar eu e você aqueles que estiverem vivos verão primeiro os mortos serem ressuscitados subindo ao céu e sendo transformados olha só isso sendo assim é maravilhosa e depois nós que estamos vivos subiremos e chegaremos até eles e seremos transformados também pra viver com Jesus eternamente Deus abençoe hoje é sexta tá tá de fogo aqui então eu queria desejar um feliz sábado é sexta